Profeita, eu vim aqui te procurar Meu coração angustiado está Ouça o que aconteceu Teu servo, meu marido, Deus levou Portanto, uma viúva agora sou Este é o problema meu E para aumentar a minha dor Bateu na minha porta um credor Querendo receber Dizendo que se eu não lhe pagar Meus filhos como escravos vão levar Profeta, então me diga o que fazer Declara-me o que tens em tua casa Para a viúva angustiada O profeta perguntou Profeta, tua serva não tem nada A não ser uma botija de azeite que sobrou E então, obedecendo a ele céu O milagre aconteceu E a esperança ressurgiu O azeite por Deus foi multiplicado E o que devia então foi pago E a viúva enfim sorriu Enquanto houver profeta saída Se azeite ainda tem tem solução Viúva não precisa mais chorar Pode agora se alegrar Pois chegou a provisão A porta que fechou vai se abrir O sonho que morreu vai reviver Pois onde houver azeite e profeta A vitória será certa O milagre vai acontecer Declara-me o que tens em tua casa Para a viúva angustiada O profeta perguntou Profeta, tua serva não tem nada A não ser uma botija de azeite que sobrou E então, obedecendo a ele céu O milagre aconteceu E a esperança ressurgiu O azeite por Deus foi multiplicado E o que devia então foi pago E a viúva enfim sorriu Enquanto houver profeta saída Se azeite ainda tem tem solução E a viúva não precisa mais chorar Pode agora se alegrar Pois chegou a provisão A porta que fechou vai se abrir O sonho que morreu vai reviver Pois onde houver azeite e profeta A vitória será certa O milagre vai acontecer Pois onde houver azeite e profeta A vitória será certa O milagre vai acontecer A vitória será certa A vitória será certa Legenda Adriana Zanotto